Eu preciso de um cantinho pra sozinho Ir traçar o meu caminho A procura do amar Meu cantinho Lá eu quero passarinhos Livres, fazendo seus ninhos Me ajudando a cantar Eu preciso Não, não é ficar sozinho É ter apoio, é ter carinho Ter você pra me ajudar Eu te amo É frase boba, superada Mas te amo e é uma parada Ter amor, saber amar Meu cantinho O meu mundo, toda parte Sem doença, sem infarte Sem as guerras, sem a dor Sofrimento Lá é coisa imaginária Uma história legendária Superada pelo amor Mas às vezes Sinto o peito apertado E o meu rosto molhado Não sei como começar Me proponho Que um cantinho é só um sonho E me sinto tão tristonho Pelo medo De acordar Pelo medo De acordar Pelo medo De acordar 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 De acordar